A cor dos cabelos já não é mais a mesma. Às vezes bate aquele cansaço sim, mas a mente vai muito bem e a vontade de curtir a vida só cresce a cada dia. Olha, a gente voltou melhor do que quando a gente saiu. Quer dizer, de saúde, de cabeça, de tudo. A gente voltou com tudo melhor na volta do que na ida. A gente está muito bem e com vontade de fazer mais. Ela tem 62 e ele 63 anos. E foi só agora, depois da aposentadoria, que o casal realizou um sonho, conhecer o mundo. A tendência é que as pessoas se aposentem, vão para casa, ficam assistindo televisão, fazem uma coisinha ou outra, nada mais. A gente é muito ao contrário, a gente está querendo viver todos os momentos da nossa vida, culturas diferentes, com povo diferente e com lugares excepcionais. Foi a bordo desse carro aqui, todo adaptado, que o casal viajou por 93 países. Foram 190 mil quilômetros rodados em três anos. Essa aventura começou em janeiro de 2014 e só terminou no início desse mês. Cada bandeira dessa aqui, olha, simboliza um país que eles conheceram. Primeiro, os dois visitaram todos os estados brasileiros. Depois, os países da América do Sul e Aventura seguiu firme. Eles passaram em cada destino, do visual paradisíaco das praias australianas até o clima gelado do Alasca. E mais do que aprender novas culturas e fazer amizades, Eduardo e Maria se redescobriram. Tudo entrou em evidência, né? Tanto os defeitos quanto as virtudes das pessoas. O maior desafio realmente é esse, conviver três anos, 30 dias por mês, 24 horas por dia e muitos, muitos dias, eu e ele, ele e eu, ninguém mais, entendeu? O caminho da longevidade é esse aí mesmo. As pessoas também têm uma socialização muito boa, elas são participativas. E isso, pra nós, na geriatria, isso é muito importante. Porque contribui pra evitar depressão, né? Que a gente diz que é uma doença muito prevalente depois dos 60 anos. A gente diz assim, é um dos gigantes da geriatria, né? Depressão porque é muito comum. E essa socialização, esse envolvimento, realmente é muito importante pra deixar a pessoa ativa, participativa. Na casa improvisada, de 4 metros de altura, por 2,20 de comprimento, eles aprenderam que o desapego é uma das melhores coisas da vida. Até porque nunca se sabe quando será a hora de partir. A vida é muito mais simples do que a gente imagina. Que a gente pode viver com muito pouco, de uma forma muito saudável, e que não tem necessidade de ter tantas coisas materiais. Porque quando a gente vai embora, o que sobra é o que a gente ganhou de experiência. Tem que ter esse espírito, não tem que ter nenhum preconceito de ser feliz, entendeu? Não tem que ter esse preconceito. É fácil, a vida é muito mais fácil do que a gente tá pensando. Tem que ter esse espírito, não tem que ter esse espírito, não tem que ter esse espírito.